Sejam todos bem-vindos à Zone Music 2024 Zone Music E eu apresento-vos mais uma vez Único time que faz Rap 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 Acabou o intervalo dessa nova e antiga escola Que faziam Rap sem pé E de agora Neste próximo cypher O terceiro feito em Angola Eu apresento-vos Na Zone Music Leonardo Frizi O vilão Ele trema o Frizi que tá a matar com a voz Carnificina, chacina, assassino, tô depois O teu futuro eu previ, infelizmente pra vós Ele tem pouco tempo, será decimado pelo Thanos hoje Goddamn o vilão, tá back again Reuni as pedras todas, estalo os dedos Sabem bem, eu te procuro até no além Pra te matar de toda forma, roll up Melhor é deixar infinitamente em coma Até enjoo a porra, tá cavado a cova Cauiço, mace a ova, sou MC, capavora Põe a prova, não aguento outro mundo, põe sai Eu tiro as bolas, tiro as gotas, tiro o resto Tiro a escolha, tiro a honra Aqui é só surra Só porrada, só sova Aqui é sem cura Sem fachada Sem folga Aqui só dura Quem se mata e depois volta Aqui é tortura Amargura Game over Come on! Matei o game Sim senhora, sabe bem? Tipo papar a broca da Nelka Sem gastar nenhum cem Vem, dedo na pente Biona de katana Sua porra do dilúvio Ginzambi mandou pra banda Chato tipo fobado E rito tipo da mensada Numa gaja capacuná Tem sempre menstruado Eu sou inevitável Mato todos, mato tudo Eu disse a minha mãe Se morreres vou matar o mundo Memo seis cada suba Eu levito Filha da puta Cona da tua mãe Não preciso da tua ajuda Só um Deus nos acuda Um vírus espalhado Titular do jogo sendo formado Pa giripa ambos Te elimino rápido Tipo poços porque é apagado E sem mil views E sem medo Acabas enterrado Dizzy Desinfeto, desintegro, desequilibro Dizimo, desentendido Desista, desiludido C É uma pouca vergonha A régua tá rai agora Vais rever rimas antes de FIFA lá toa agora Senta aí seu bicho Tô aqui pra te educar Fazer de você moça Como fez o Doka Game Num fica parado com esse Leonardo Freezy mexe isso Tipo o peito do Edu Sou duro Tipo viver mil anos Na casa de renda Foda-se Bueta é fraco Rimas do pai profeta Vais querer falar de struggle Vais querer falar de views Vais querer falar de shows Vais querer falar de rir Vais querer falar de feed Safoda-se Ô caralho Rap não tem dono Eu levo da merda Otário seu falso Falso Isso não vai arrefecer Agitei árvores no vilão Vi rappers folhas a tremer Sou um rapper Muito acima de todos Que tão a bater Eu vou vos confessar Amor da minha vida e atizer Yeah Barras duras aqui Sem muita ciência Enquanto muitos querem paz Eu escolhi violência Como todo OG Mojinga Lujunzo Dispenso a apresentação Respect Quando ele começou a rapar Que eu sou monstro Ante ainda eras porra E pra vocês BC Nessa porra não há grupo Nenhum cão Me põe a tremer Meu bife não é com rappers Meu bife é com o M Mas hoje vou abrir uma exceção Do tipo religião A reduzir o que DMC em irmão Sebastião Rap daqui tá em véspera de eleições Só vejo fraude Piracnidos tenta com peculato E o munil aplaude O DM freestyla mais que o fly fly Rompe o DM Até entenderem isso Já perderam time Time Podem vir 2 contra 1 Será sempre 2 contra nós A verdade não muda Mesmo com contrárias opiniões A força suprema Que já deu Será que na tua galada Será fina nem nada Mercedes tá mais pralada São os 300 porra Qualquer MC aqui baba Minha tropa tá nos Killa Hill Ali Baba MCs playback Da uma Danille Vanille Se eu falar do pipito Do artista do rap Tá ele é male A zone sempre até trabalho Melhor que uma APS Que eles bombaram no time Bifa Toma uma APS Os ativistas são que nem Alguns podcasts Distração É relação do scroll com Bruno Do caralho Forricação É trabalho entre aspas Os deputados animação É a suposta intervenção Da oposição Eu sou o Jajão No Limit admiti Nenhum preto me deixa cair aqui Não existe um The Best No acordo DJ Kaique Até os racionais MCs sabem Que não é na em Angola Distante da camisa e da polo Eu sou MC que degola Cadê a Pemba do Rap São mídias angolanas Não me dizem nada Pra dar são 30 anos Da estrada nessa porra Merda Nessa coisa do Rap Ninguém me engana Ninguém é MC Zone Music Não é só label Zone Music é Frank E diferente dos vossos prodígios Que são produto da China mal faturada Eu apresento-vos o único prodígio De volta a casa Brutalize Vim da lama tipo lotus Pra viver como uma orquídea Não prender o moceque Correr atrás é minha insígnia Prado ouvindo Poe E não tô a falar da Bíblia Já tinha um nome na rua Antes de parar na mídia Memo nunca é símbolo Quando o cuspo vira summer Nigas tão entrando buff com o Jeff Tamer Sou hammer Me unir é Dumpes Me unir é essa new school da qual só vejo zambes Cambria Trás piva Espuma Nunca vou a capela Me confesso no beat que calha Cheio Ponho nos vossos cabelos de palha Sou um paizão Ponto braço em qualquer canalha Dropando atinge as nuvens Sou tag me sinto um piloto Se eu não fote Ninja mata nem sombras Nunca sai bote Sai drop Pra mostrar o que é visão Nesses Cyclops Tu és top E o pop Sai do pop Faz hip hop Fracos na luz Com as ondas fortes uma sombra Musical elitista Com mentis tão redondas Hip hop tá sempre flagelado E quase que tomba Hoje em dia Até o C4 É o Wiki Zomba Man Não me tirem do sério És tão rapper com matcha Moda ou não é panaleiro Primeiro Eu exorcizo Cost writer que consomes E depois te explodo Pra sentires o teu nome Tu anos luz em cada verso Do teu universo Andromeda É bom que tenhas medo Porque em grego eu sou teu ômega Sou pana 10% Eu me sento nessa nómada Sou Robert formulando bomba Até escrevendo vou matar Nem com força suprema Você nos bifa Não tenho dom De ir pisos tuca o catifa Dizimo monstras Com uma pena em cifra Nunca gostei de Pro Evolution Prefiro Fifa E Slay Kick Vindo do Ghetto Brassit Penetrei da porta dos fundos I'm a fucking this shit YFCB Dick Pra mim é LGBT São Ué Cucas Não consumiu beef Pra não terem digestão Juiz tão duramente Com a mente em branca Bladur Se for pra matar os supostos melhores Brutalize Faz tour Repa minha Excalibur Eu sou a porra do Arthur Vão as mortais cospem Eu não sinto nada Baudur Eles batem fora Espiram rápido tipo Semen I'm a Kingslayer Jamie Lannister Tremem Mas passos estão na areia Uma tipo ou só um fremen Não sou estrela Sou o asteroide Que o T-Rex teme Diz de caixa baixa A bater no peito 300 madafucka Somos grego Há muito tempo Nigas orientam-se como for Trarei no gueto PayPal Concordo sustento Só porra do G Vira lata Tony Stark Isso faz de mim Testa de ferro Sou Lussati Filho põe o rabo Na cadeira Eu te educarte Porque esse pai aqui Nem o G tá fim a parte Nigga não se esfola Luto e matissola Tô sick pra caralho É bom fugir dessa pistola Tás na terra da fome Quem esrima vem pedir esmola Não adianta me mandar pra merda Eu já vivo em Angola One shot One kill Se utilitar Eu calo a boca Da oposição Tipo empelar Leva esse vídeo Como prova Que da mamataça Eu trouxe umas barras de leve Pro Amindongas roubar E a mamota É de flow dispensa apresentações E como vocês já sabem O agarrado da Ana Uno Angola e musculinha Mapa cor-de-rosa Uno Assim como Atlas Like puto num goza You know Tenho liais da fai na flor Pra dar sequência prosa General inverno Eu sou pra esse teu plano Barbarossa Game town congo Vim que lá Leopoldo segundo Vincular o meu nome Imaculado desse moribundo Fundo é verbário Quando eu vou a fundo Like irmão do Coriandu A mamada faca Complexo de Edipo Tenho o dom da rima Como filho que é dom da páreo Redondamente crazy Tá quem pensa que é páreo Sicário Adaga no pescoço Eu tenho gólogos E as cabeças Servem como golas Isso é ducho Sem comparação Tô noutra dimensão Sempre um fai A portas do inferno Em Turco Menestão Sou sicada do deck Não sou wiki Dá pra wake Pontaria com mestria Like Yusuf de Klerk Hum Chacalaca Brata Eu faço hipófos com paixão KKK eu mate os niggas Sem ter compaixão Pavio curto Peço rappers incultos O buff é um sepulcro Sepultos putos Quando furtuco Educo caduco Tenho skill Jeremiduco Não vejo canuco Que fuck with me Eunucos Ah Nas barras eu tô a cumprir perpétua Aqui que em Cesar Eu ligo o modo King Sequa Flow é do acial Das churrapas com hipoterminha Quando eu canto a velha escola Aprendo a andragogia Sempre sei que nem me sujeito a ser medicado Sou sujeito homem Matar niggas é o predicado Tem magia na minha arte Já lhe guapo a ti Cago nesses puce niggas Pota poti Butim Em Kremlin Motim Só faz motim Se tais a armada é perigosa Acabas como pigocin Porra Caralho Maluca Bravo E como vocês já sabem Daqui fala-vos o sete conas Senhor Venho a ti pedir Leva já o big nono Eu tô a espera de receber a minha herança no trono dos reiras Modo passing Tá ativo O que vou fazer é feio Nunca fui fazendeiro Não sou de dar rodeio Eu sete conas Eu no building Eu não vivo de vaquinha Tenho bass everyday Não preciso foder madrinha Conta bancária tá mais forte Que o rap do six keep Responde é beef Não demoro Não sou projeto do PIM Eu engordo com barulho Não há de culo que me assola Já nasci com os grilhos O hater virou casola Tô atrás do meu sonho Não da rima mais fodida Duplo sentido Tem que dar sentido a minha vida Meu move é final Destination Antecipo a visão Juro que quando atingir a porra do milhão Vou remixar o Amile Amile do Lil Wayne Me chamem burlador e eu vou fazer a gain E não é só só eu também tá fi em UAPM E é injusto Estar a falar de burla sem citar o nome do justo E a opinião do povo é burro e roupa paz em vão Dizem que eu vendi a alma Em pela me paga então E enquanto oposição aceitou o Lexus também Querem ser presidente mas também namoro à toa Líder da oposição foi amante da Mel Gamboa Não sou de falar mentira trago grandes verdade Em Angola oposição também quer ser celebridade Foda com a puta dos cantores aparecer como jogador Parecem animais mas tem homem como governador Tô cada vez mais duro distorçando com a minha tropa Só Hustla de verdade por Ranger que cheira a boca Já disse e repito pro tour é nome de puta Mão no bolso saco um cacho tua mãe manda fotos nua Influencers são putas por um milhão de views Recebem feitiço na cintura usam fios Na caça de marimbondo dormem em cemitérios São do tipo que batem fichas nunca vêem dinheiro Dizem taraboli criando cães criando peixes Sou com pelipa dessa merda por roto a criar chineses Os da elite me odeiam eu aguento não faz mal Vossa cara não é caminho aliás tamo igual Não me gostam não vos gosto não vos gosto não me gostam Aproveitem façam como mães genas se chotam Eu não fodo gay ainda não sofrei nesta onda É antigo nova escola é tudo a mesma merda Não espero Deus fazer por mim ou tô a contar com eu Se foda-se sou ateu mas eu sou muito ameu Não sou boa pessoa podem crer Falo mal, gibelé, visto mal, bebe Vinga santo dessa merda comigo só vão perder